Sinceramente não faz muita diferença também não, se quiser tirar do Discord não me importa Ou dá uma marcação aí pra ver se responde né Aqui eu vou devastar Fura Selvagem 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 Martelo e Bigorna Mesmo aqueles que se encorajem a pitidão militar, estão sujeitos a derrotas Hoje o martelo virou uma Bigorna, derrotou o Albrek de Bordelô Ataca por Pakur mais 15 e lutar no mar Beleza... Kai Ghast! Ah, vocês estavam numa viagem para chegar aqui, né? Beleza... Fechou o vale, Matheus! Vem até aqui... Embosca de novo... Aí, olha o que eu falei que ia tentar fazer, vou tentar jogar o Gringor em cima do Helmungorst Vem até aqui, você escreve onde você está Eu estou pronto Aqui tem que encontrar pessoas que odiassem ele Aqui tem que encontrar pessoas que odiassem ele Aqui tem que eu tenho uma relação boa Estou lembrando pelo vassalo, né? Que o vassalo já... Em teoria deveria estar me ajudando Eu quero alguém que esteja perto Bom... Bem... 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 Bem, então eu não vou conseguir chamar ninguém Exército do Zoom, tem um slot ainda. Pega... Nossa, não é de 6 turnos, parceiro. Aqui vai demorar ainda. Tem que colocar level 5 pra liberar 5 no lentes. Bom, o porta... O porta alma não. Moedor de almas é 4 turnos, ainda assim é muita coisa. Não era pra esperar tudo isso não. Vamos pegar aqui mais um... Minotauro, eu acho. E a gente vai levando esse exército assim, até que a gente conseguir atacar as unidades aí. Skar, vem aqui pra Quenelens, já que você alcança. Essa bandeira aqui, pode colocar pra você, pra você, você e você. Pode colocar aqui, reposição. Vai ser tudo mais fácil. Você é o herói de Khorne. Pegue-me! Precisa chamar algum lugarzinho bom pra pilar aí. Minha renda tá baixinha. Tá, meio que próximo torno a gente chega ali onde a gente precisa. E aí, vamos torcer que ele esteja bem distraído aqui, pra gente não precisar... Ter que levar mais um terceiro exército pra cá, né, que eu não queria, sinceramente. Só quero destruir o Ramagorch logo, velho. Mas o cara se expandiu muito rápido. Tá, aí, já vou ficar lá. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O cara passou o carrinho total, o Draco foi até confederado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Do guarda Espero subir mais umas fantarecas, porque eu to apanhando muito aqui Você pega esse bando de cairlan aqui, você é unido aqui Os sanguinários vão subindo aqui Caraca, mas você chega pra brigar por 2 segundos e você perde a metade da vida O que é muito sério? No outro lado, eu vou pegar um pouco de burro Não tem uma brincadeira Que eu tenho que pegar um pouco de burro Esse jogo é o mid-10 no invés também Ele também é que eu estava a brincadeira Nossa, ele toma muito tapa Péssima ideia de ele traga você pra cá pelo tapa Péssima ideia de ele traga você pra cá pelo tapa A CIDADE NO BRASIL 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 Estou hungry! Hordes of Chaos! Bringing Ruin! For Chaos! Skarbran demanda Skulls! Barbarian Norte! Barbarian Norte! Barbarian Norte! Barbarian Norte! Atributo de Defesa Especializada contra Investidas e Liderança mais 4 para o Exército do Senhor. Beleza. Acho que pode até que no Zagov já apelhei, não tem nenhum inimigo perto. New Hulk ou Demons! Zagrig! Execução! Slaughter! Reduzir mais a manutenção ali. Dêmon Prince! 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 Destrução pede! Kaigast! Opa, 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 opa! Escolha para o Escolha! Flamme esse lugar! Vem aí! Vem aí, porque eu estou de saco cheio do realmangor. Preciso de alguém forte para me ajudar aqui, velho. Vem aí. Vem aqui... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Abonha! Vem aqui. Escolha para o Escolha! A guerra e a matemática. Lorde da guerra. Quem falta? Tazarkhan. Zoggoth. O Príncipe escuro. Ruinação e morte. Daqui a pouco eu chego aí. Aqui pode colocar a fúria selvagem também. Essa resistência a dano aí é essencial para a gente. Usos adornos. E mago, boa noite. Vem pra cá você. Essa vez. Você vem pra cá. Vem pra cá. Um fúria selvagem. Aqui brincando de devastar o mundo inteiro praticamente. De leves. Vem pra cá. Vem. 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 Demônio, Príncipe. Vem. 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 Eu adoro que o Korn tem esse crescimento absurdo Você gasta o crescimento da província rápido Não acaba mesmo assim Então se esse mesquema é dos prints que você está falando do Elite é da Frontier, Matheus Eu acho que o Jurassic World deve ter uns mesquemas parecidos de tirar print Tem que testar para ver O Infrid baniou o cara Se o cara se te falar depois é só tirar o bani Não dá nada Primeiro ele tem que consertar a bagaça lá dele Senão fica difícil controlar a bagunça Hoje eu pretendo meter um Jurassic Estou muito tempo sem jogar já E logo mesmo eu vou voltar a jogar X-Con Porque eu tinha parado Porque eu estava com muita live parado de X-Con Aqui no PC para editar Agora eu estou acabando de editar Cortar Já deu 40 partes A gente está relativamente perto do final Mas ainda assim é muita parte Nossa, acho que é fácil A maior campanha que eu joguei no YouTube Beleza, já gastei quase o meu dinheiro todo aí E aí Frit, boa noite É, o banner estava em questão aí Ah, pera, teve mais um? Teve mais um e eu não vi? Eu vi que eu recebi um monte de marcação aqui, velho Você silenciou e o cara estava conseguindo mandar uma mensagem? Ué, como assim, velho? Vou mandar um aviso aqui Prezados Pedimos desculpas Pelo inconveniente Bom, desculpas Falta depois que arrumar o problema lá É só para o professor entrar em contato depois Que a gente tira o banner É que eu não consigo ouvir as notificações Quando eu estou com a live aberta Que o OBS abre o modo Streamer, aí não fica pitando nada Não é um cara meio emboscado Mas mesmo assim De boa Você tem que ataputa Do cara, velho Deixa eu continuar aqui na minha saga De achar um lugar de marmita bom Para comer, né Porque eu estou com fome Dá nem tempo Para ver isso Dá nem tempo De procurar lugar Tem pouca facção viva Eu sou o culpado disso Tejão da qual morreu Um vampiro a menos Um império a menos Tá aqui Scarbrand Você pode vir para cá Você vê esse herói Que tem um tamanho De unidade muito exagerado Na campanha Tá com a voz maior Que Scarbrand Na campanha Xandão Você precisa repor, né Calma Muita calma nessa hora É importante É que foi resolvido, né Eiffith Felizmente Onde o amiguinho tem cidade ainda Só essa em cima Você está em guerra com o Daniel Não dá pra ver Se tem guerra com muita gente Eu acho que não Mas é só se eu clicar no Daniel Para ver O cara está fraquinho, cara Que isso Não dá pra ver Viva para lutar! Um artefato de rumo. Lute por Khorne! Khorne é o que eu vou. Coloque o batalho! O que você quer? O que você quer? Vamos matar ele. E o Gorok morreu agora. 46 mil! Pegar primeiro né? Ser o último ponto, Malgar. Ah, sei lá. Coloca isso aqui. Coletor de crânios. Pode colocar. Vamos ver o controle. Itza foi de base. Skart. Agora terminar de bater na Bretonha aqui do Albrecht. Cora! Vamo para a Bregone primeiro ali. O titlanque só está um pouco mais difícil, você tem que ir repor. A matança começa logo. A matança será tudo o que você quer. O Discord já passou por muitas coisas. Infelizmente, ele sobreviveu a todas. Não tem medo de lutar! Ou lutar! 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 Okane! Não. Pregue outro. Mestre com sangue. Eu tenho arrependido. Demônio do Heli. Vem para cá, Demônio do Heli. Vem para cá, Demônio do Heli. Vem para cá, Demônio do Heli. Tazarkhan. Vem para cá. Vem para cá. Olha eu chegando aqui, galerinha. Politico. Tazarkhan. Vem para cá. Vamos para cá. Vem para cá. Vem para cá! O castelo Bastoni está com uma galera. Cabeça-se! Então seja-se! O que você pediu é impossível! Tome-se com poder! Não neste mundo ou no outro! Com minha mão demoníaca! Eu tenho bastante gente grande aqui! Acho que dá para dar uma brincada! Aproveitar que a gente tem invocação para isso! É item de total! Porque simplesmente o cara meteu no programa infantil o bicho comendo um cara pela barriga! Casualmente assim! Quem nunca? Eu nem lembro o que o batalha está fazendo! Vou ser bem sério com vocês! Mas eu vou atacar por... Não, aqui não! Pode ser por aqui! Que coisa, hein! Ah, lembrei! A batalha está cheia de Pegasus! Estão perto, fãs! Estão perto! Estão perto! Estão perto! Guiados por caos! Descure a morte! Para o deus escuro! Abre-se! E eu posso atacar fúrias! Abre-se! 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 Eu tento pegar essa toy aqui! Fúria! Abre-se! Abre-se! Não é possível clicar a magia, escurro Ah, foi o porto que foi destruído, foi a torre Beleza Porém ter ficado muito hipnotitável jogando Warhammer é que ele fica levemente bugado Quando eu digo bugado, eu digo travando assim, do jeito que ele tá Glorious Ok Eles tem muito Pegas vindo aqui velho, parece um bom calor do Zodíaco Não é possível Vem, para a morte Vem, para a morte Vem, para a escada 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 Tinha pra cada um trocar uma escada em um lugar diferente Mas eles vão por lá mesmo Vem, para a escada Glorious 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 Os O que é isso? Eu vou voltar esse cavaleiro que ele está apanhando Eu vou voltar esse cavaleiro 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 A luz da luz, a violência vem, a verdade é o nosso corpo, o 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 corpo. A luz da luz, o corpo, 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 o corpo Acho que dá pra jogar a espada de Khorne bem aqui, vai pegar muito da gente. Eu tô segurando a gente algum lugar aí. A gente tá pegando a espada de Khorne. A gente tá pegando a espada de Khorne. A gente tá pegando a espada de Khorne. O que é isso? Amém! Nós vamos encontrar essa grande força! Witness me, Godson. Chosen of Tor! Lançar de Fiat-Gard! For the spell-frame! Eu sou ascendedor! Adeus, Bretonianos! Trazor, Bretonianos! Você! Grandeо castle! Zero! Atribuan tira tanto esse caboclo paraocolmo à nossa aventura! Atribuíla, eu abroço que aqueleけど etc Quem estáゲira acaba? Tive um desenho muito bom também, velho. Pequeno Urso era bom demais. Para o caos. Para o caos. Passem-se. Passem-se. Vem cá, vem morder a bait aqui Vamos pegar o trabuco lá atrás, vamos lá pegar ele Vem cá, vem cá Vem cá A escravo vai O que é o Senhor Bora bora Eu esperava mais esse investido aí, mas beleza. Ok, aqui a gente pode tirar mais 42.000, 3.000 da Prefônia, por que não? E aqui eu vou até ocupar agora. Quem fica no meio da baguncinha aqui também já pode colonizar o monte forte automaticamente depois. Você pode colocar aqui, aumentar sua reposição e aqui pode dizer a manutenção. Quem falta? Quem falta? Exaltado herói de Khorne. Eu sigo Khorne. Não! Tem que ver agora onde eu posso gastar esse dinheiro. Aqui não, aqui também está de boa. E aqui pode colocar uma dessas daqui que vai aumentar ainda mais o dinheiro. Tem que ver agora. Recurso, level 3, level 3. Aqui é Barak Var, né? Aqui é Barak Var, né? Aqui é Barak Var. Esse dinheiro eu vou guardar agora que senão eu ficar sem nenhum pouco salvo aí. Boa! Vamos lá. Vamos lá. Diga sua peça, Scarbrand escuta. Diga sua peça, Scarbrand escuta. Mano, olha isso, morreu uma unidade. A gente ganhou essa batalha aqui e morreu uma unidade dele de vez. Uma. Diga sua peça, Scarbrand escuta. Diga sua peça, Scarbrand escuta. Diga sua peça. Diga sua peça, Scarbrand escuta. Vou comer rápido pra passar o turno. Vou acabar desmaiando aqui. Essa é a primeira marmita que eu pingei na minha vida que não veio feijão. Nunca vi uma marmita que não veio feijão. Absurdo. O clássico. Goste ou não goste. Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado. Um obstáculo inconveniente, mas superável. Derrotou o Helmangorst. Possibilidade ataque de veneno. Eita, refluxo da lenda é difícil, né? Eita, a Scarbrand. O full stack tava aqui pelo menos correu, né? Que era dessa flor infiel aqui. Segurote dourado. Boa. Mais da cor pra cor pra todo mundo. Pilares de Grunny. Boa. Breje doente. Seita. Tô. Inscreva-se. Sskarebrand. Vem aqui pra Elhart. Aparentemente. Gletime. Aqui eu vou ocupar pra gente ter um lugar pra colonizar o resto aqui. Vamos col зачar. O segundo. O senhor é meu Prince. Primeiro. Gletime. Eterno blasfeme. Bem um. Um príncipe para o Princese. Eu procuro, Slytherin. Você também tem que brigar com o Vlad. Senhor de Khorne! Vamos chegar, vamos subir para cá Perceba! Não, não, não! Eu vou cumprir Tenho! 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 Ruinação e morte E vamos para T'Lanxla Mas é, é T'Lanxla e T'Lanxlan Um pouco difícil de decorar esse nome Kai Ghast Vamos atacar o Brazzard do Realme que sobreveveu todo mundo aqui Martin Calma ai Sobreviver de novo ai... Deve ficar dificil Pegar o Gorsh ou não Gorsh com o outro aqui Gorsh, Herald Leprida Gorsh, Herald T'Lanxla 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 Pode colocar aqui T'Lanxla 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 Em nome de Karneth O que é o nome? Há um favor para mim! Conquirem o caos! Trampo e morre! DEMON PRINCE! Encontre a escuridão! A matemática começa logo! A matemática começa logo! Useful adornments! DEMON PRINCE! DEMON PRINCE! O WORLD WILL QUAL! CONFLICT IS ENDLESS! O DEMONICO! Vai com fúria! Regraindo a força! Encontre o rei! O rei do deus sangue! Você me desonou! DEMONIRA! É pra começar a montar um exército aqui pra gente mandar pro Vortz, talvez. Deixa eu ver se tem alguém na lista aqui pra nomear. Eu acho que tem. Ih, eu tenho o seu indonínio que tava... Ih, pera aí, o galo cego volta então. Eu preciso que você desistir, galo cego. Beleza, dois altars aí, a gente vai conseguir um exército aqui. Acho que é isso, isso aqui não deu muito dinheiro nesse turno. Pra gente construir alguma coisa. Então, só passa. Vocês não estão em guerra com os elfos ainda? Mano, falta uma cidade em cima, se eles me ajudassem a ser tão maravilhoso, né, velho? E o Archion, você queira aceita? É, ele já tá em guerra com ele. Então, pera aí, Archion, você me faz favorzão, velho. Hum, velho complicado. Quem é esse cara, mano? Campeão do Zlanest? Ué, algum personagem lendário aí. Sei lá quem que é. E aí 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 Amém. 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 Encontre o sangue perdido! Seu sangue está perdido de um sangue. Por agora. Por muito pouco ele não aceita. Hum. Fora que essa ameaçar não diz se vai dar certo ou não, cara. Aí é bem complicado ele ficar aqui. Tipo, está perto de dar certo. Tá, eu ameacei e deu certo. Mas minha confiabilidade ficou baixa. Sei lá por que, né? Não tenho tratado nenhum com ele. Rastro de Sotec. Do Clã Belis ainda. Flax. 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 Eu vou pegar o primeiro Marimburgo. Eu quero a batalha. Não tem problema. Aqui, a gente vem para o forte. Aqui, a gente coloniza. Tem uma província a mais pra gente. Vem vindo para cá de novo. Pelo visto o Iktigar está aqui. Acho que isso tem necessidade. Exatamente. Vem vindo para cá de novo. Vem vindo para cá para pegar o Marcos que está meio perdido com os exércitos dele, para ser sincero. Ainda não dá para alcançar, então vem até aqui. Currar. Ainda não dá, só vai se aproximando aí. Todos eles. O matamento começa brevemente. Eu decido o seu destino. Muitos exércitos deles voltaram, então vamos para cá. Aproveita que ele está em uma cidade. Porque estando em uma cidade é garantido que ele vai morrer 100%. Talvez não leva tanto lugar! Nada pode seregen que eleimientos dos inimigos lados. Estão diferentes! Se importamığını. Cada uma que diz que eleva o lugar que está dentro de um lugar na terra... Vamos passar aqui para o Kugaf, para ele fazer alguma coisa Pode colocar aqui, colocar aqui para reduzir a maltenção Você é o que invoca fúria? Eu preferi que você invoque fúria Não precisa ser esse cara que está sem nome né Mandaram aqui o Jean ou o Shrek, até sei quem que é esse cara Mas ele não é o demônio da história né Mas enfim Vamos colocar você gordelou Vai dar um dinheirinho hein Deixa nada mas dor O Caos Incarnado Deixa ele sentado, por agora Ascender O que é o Zarkhan? Onde você está meu querido? Ok, vamos para o Monte Bombad Até destruiu os Karsk de uma vez ai Assim a gente recebe o automático e vai morrer todo mundo Então vamos ter que lutar Eu já ocupo essa belezinha aqui e o Skarsk também a invasão dele acaba É o título, dá para fazer com certeza Mas por que o cara assistiria uma campanha que está no turno 1 e não uma campanha que está no turno 150 É isso que é meio estranho Eu poderia esperar esse reforço aqui Mas eu vou para cima da cidade mesmo e é isso Para você Amado Atacca Abrago Especial E aí Ah então, a gente testa no Jurassic World a ver se tem imprint de 8k também Pra mim não vai ter muita diferença porque meu monitor não é 8k E aí 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 Eu acho que você bloqueia tanto a coisa ali. Poxa, eu não sabia que eu cancelava a skill na verdade, o espalho de espírito, fora, da parte das habilidades de exército, a gente libera de novo Poxa, atingirar! Poxa, atingirar! Poxa, atingirar! Poxa, atingirar! Os caras estão desaparecendo na frente de vocês, né? Poxa, atingirar! Poxa, atingirar! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Destruy everything! Glorious! Skull crushes! With relish! I am ascendant! Evisceration! Evisceration! Um plano forte! Não tem um plano! Apenas vítimas! Númeras barbarias! Grãs e fãs! O Senhor decidiu... Glória do sangue! Voltem-nos! Eles somem quando você clica pra atacar eles. Repara, eles voam. Eles só desaparecem da minha tela quando eu clico pra atacar eles. Você fica tomando tiro e eles ficam invisíveis sem parar. Que coisa, né? Boa, eu vou perseguir um pouco eles aqui porque eu não sei o que é o reforço, mas enfim. Deixa a galera perseguir aí. Sempre está o caos, né? Nessa campanha. Afinal, quem traz o caos é a gente. Esse cara aqui eu sei que é do reforço. Que coisa, né? 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 Agora se tiver uma batalha terrestre, assim, batalha em campo aberto, aí qual que é a utilidade de você perseguir depois que a batalha acaba? É praticamente a mesma coisa, né? Você atacou o cara ali na batalha em campo aberto, se você sair imediatamente da batalha ele vai recuar e ficar com o que sobreviveu. Se você continuar atacando depois que acabou a batalha e perseguir o máximo possível, assim que você voltar para o mapa da campanha, o exército dele vai estar muito mais danificado do que estaria depois da batalha. Bom, o Skarzyn eu sei que está na cidade, então não precisa perseguir. Acho que passada a informação para o Skarzyn que eu odiava arqueiro, ele estava montando um exército só de arqueiro, viu? Tinha, tipo, três arqueiros de goblin na noite, três arqueiros goblin normal e dois arqueiros lobeiros. É brincadeira, né, bicho? Tá, vou ocupar primeiro aqui, porque tem esse cara do lado de fora. Dêmon, príncipe! Dêmon, príncipe! Eu tenho arqueiro! Useiros adornos. Reserva. Acerte. A gente vai começar a tomar atrição. Reserva. Vem no ar. Reserva. Reserva. Vem! Clujão, move! Você perdeu o que? Um esmagador de crânio? Não, perdemos esse daqui. Tá, mas pega um guerreiro do caos aqui, eu não vou conseguir recrutar agora, que o global está interditado. Aqui vamos pegar o esmagador de crânio, que é nosso antigrande de cavalaria. Aqui vai ganhar no level 5. Aqui é o level 3. Sudenburg level 5. Aqui é o level 3, level 4. Aqui é o level 4. O tempo da ascensão beckons! Aqui é o level 3. Aqui é o level 3. Sim, sim! Aqui é o level 3. O que vocês conseguiram atacar deles aí está ótimo para mim, mas o assalto está indo para cima aqui... Pela esquerda, já que os anões do caos são incompetentes e não conseguem resolver a situação. Brincadeira, é ver anões do caos. Ou seja, até os anões do caos estão apanhando para o Helmangorch, que geral é o resto das facções. Que em teoria, quem tem o maior handicap atualmente é eles na última DLC e tal. É igual aconteceu com o Hammer 3, né Matheus? O Hammer 3 começou com uma equipe aí que não é a que a galera mais gosta, que é a equipe das DLCs. Mas depois que a equipe de DLCs começou a trabalhar de fato no jogo, deu para sentir a diferença. Mas ainda tem umas coisas que tem que arrumar, né? Tipo a HUD 100% vermelha, o mapa muito mais mal otimizado que o primeiro e o segundo jogo. Isso ainda dá para sentir. Sei lá que eu vi um cara essa semana testando o mapa do Hammer 1 comparado com o Hammer 3. Eu sei que o mapa é muito maior na comparação, mas o do Hammer 1 era lisinho, cara. Nossa, não trava nada. Nossa, que delicinho que ela jogava. Cuidado agora antes de entrar. Terminamos passar esse turno que a gente vai para o Jurassic. Pode pegar esse cara aí, eu ia devassar coroner com o ritual lá, mas eu já não consegui chegar a ver o vídeo. O que aconteceu aqui? Cargaste. Calma aí que aconteceu mais coisas. Cargaste Plagues. Mais alguma coisa? Pode pegar. Mais alguma coisa? Não? Ok. Deixa eu ver qual é que é desse pichão aqui. Olha os príncipes demoníacos, já é a nossa mão hein. Esse modelo com certeza a gente já tem em outro senhor, não lembro qual exatamente. É o Tazarkhan. Tá. É, você soltar um pouco mais vermelho que ele. Acho que o Tazarkhan está aqui, eu soltar esse daqui né. Vou deixar assim, como você está mais vermelho que o outro, tá de boa. Tchau. 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 Tchau.